Emoção no Big Brother Brasil, teve uma campanha aí da FUN, levou emoção pra todo mundo, afinal de contas é dia das mulheres E quem achou que era só isso, tava muito enganado, eles receberam mensagens das mães, e mensagens que tocaram o coração Teve quem recebeu mensagens das esposas, como foi o caso de Pro Jovem A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais agora, comentando de Big Brother Brasil Oi meus amores, bom dia, feliz dia das mulheres para todas as mulheres desse mundo, vocês merecem tudo isso e muito mais Eu na verdade eu sempre digo pra mim que dia das mulheres é todos os dias do mundo, afinal de contas as mulheres são muito necessárias Elas trazem a gente a vida, elas fazem acontecer, eu queria mandar também aquele beijo pra minha mãe que tá lá do outro lado do mundo Que eu amo muito, ela sabe que ela é a minha maior confidente E gente, eu tô emocionado porque eu tava assistindo agora a coisa da Avon que teve lá no Big Brother Brasil, a coisa A publicidade ali da Avon que levou aí a foto de todas as mães, e foi muito emocionante Passa um filme na cabeça da gente, imagina, eles tão lá confinados né, e não vem a mãe faz tempo né E aí eu me vi muito nisso, porque querendo ou não, eu tô confinado no Brasil Eu ia ver minha mãe no ano passado, mas não deu certo né gente, por causa da pandemia Não deu E aí as fronteiras tão fechadas, minha mãe tá lá em Angola, eu tô aqui no Brasil E já vai fazer o que, já vai fazer quase 3 anos que eu não vejo né, mas tipo, é isso Feliz dia das mulheres a todas as mulheres, eu quero agradecer aqui no nosso canal com a maioria das mulheres A maioria dos inscritos, o pessoal que faz esse canal acontece, são mulheres guerreiras É, acima dos 30 anos de idade, então pra todas vocês, vocês merecem esse dia É, que vocês passem muito bem, eu tô emocionado gente, porque eu lembrei da minha mãe Lembrei que eu queria ver ela, eu não vou poder ver ela tão cedo Até com essa pandemia passe, porque não tem como, as fronteiras estão fechadas Então não tem como sair daqui do Brasil Vamos falar de Big Brother Brasil, já deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no canal E compartilha também o link desse vídeo, pra todo mundo ficar ligado aqui no canal Tá gente, amanhã teremos um paredão falso E hoje o dia das mulheres derruma uma super produção ali no Big Brother Brasil Da Avon, né, uma pub na verdade E que foi apresentada aí pela Thelminha, vencedora do Big Brother Brasil 20 Ela é embaixadora da Avon E ela trouxe aí frases de pessoas que eles amam Mães, mulher, no caso do Caio E cada pessoa que aparecia, era uma emoção muito grande Eu quero destacar até da mãe da Juliette A história, né, muito legal, muito foda A mulher guerreira, a Juliette ensina ela a ler e a escrever Como vocês verem, né, como as coisas são A Juliette hoje é advogada, formada A mãe dela foi até ajudante de pedreiro Pra vocês terem noção aí da grandiosidade Apareceu várias mulheres Inclusive mãe do Fiuk, que a gente não conhecia publicamente Apareceu também a mulher do Projota No caso do Caio Projota Fora as Mulheres Apareceu a mãe da Sara A mãe do Gilberto A mãe da Vitube A mãe da Camila A Camila também ficou muito emocionada Apareceu também a mãe da Thaís Apareceu a mãe de todo mundo Muita gente realmente foi muito emocionante Eu fiquei muito emocionado quando mostrou a mãe da Juliette Fiquei também emocionadíssimo Quando foi a mãe do Gil, né A Camila também ficou muito emocionada Gente, eu vou dizer uma coisa Eu chorei muito Porque não dava, né Pra... Pra... Pra gente não... A gente não tem como se emocionar E quem tá longe da mãe É mais emocionante ainda Assim como quem perdeu a mãe, por exemplo Lembra, né Pra gente assistir, a gente lembra das pessoas que a gente mais ama E assim, a mãe, né Não tem como a gente não amar mais que tudo nessa vida E é isso, gente Cara, eu tô assim, emocionado Porque tá passando o filme na minha cabeça Eu tô lembrando da minha mãe também, cara E é muito foda Atingir sentimentos, assim E é um misto de sentimentos de alegria Porque a gente tem orgulho das nossas mães Isso pra mim, pra você, pra todo mundo E a gente poder homenagear ela Mas nem dia das mães É dia da mulher, né Mas a gente vê a mulher e a guerreira que elas são E a gente quer lembrar disso Foi o que aconteceu lá no Big Brother Brasil Lembrando que a gente vai ter um paredão falso Nesse paredão, as enquetes apontam aí Que quem vai pro paredão falso é a Carla Dias, tá? Apesar de ter muita gente Que tá torcendo pro João E pro paredão falso Gente, eu fico tentando imaginar Pra que o João vai pro paredão falso Vamos analisar Ninguém vai falar mal dele O que o João vai pra lá O João já sabe Então, o interessante do paredão falso É a pessoa ver que fala mal dela É a pessoa chegar De mascarar no quem tá falando mal dela Entendeu? E é fazer a pessoa abrir os olhos pro jogo Pra ver o que realmente tá acontecendo E nesse momento quem tá perdida ali Entre a Carla Dias A pensão da menina até mudou Ela tá apagada A gente tá dizendo que ela tem esse jeito dela E ela não vai causar nada Ela é atriz, gente Se ela perceber que o público quer que ela volte Ela já tendo visto outros paredões falsos Com certeza ela vai fazer alguma cena Pra poder, tipo, entendeu? Porque ela sabe que ela Ela é atriz, gente Ela trabalha na TV Ela sabe que é o momento dela De poder causar e brilhar Fazer uma cena ali E ela pode criar, assim, um personagem Seria maravilhoso Ela chegar realmente Com mais atitude Não com aquele jeitinho Meio dela Dela ser E, assim, a gente não pode esperar também Que ela chegar uma barraqueira Porque não é dela Não é da personalidade dela Mas a gente espera, assim Que ela já chegue Chegando Falando, ó Você falou isso de mim Você falou isso de mim E, possivelmente, uma aproximação Com a Juliette A gente viu que elas estão bem juntas Inclusive, agora, na publicidade da Avon Elas estavam bem juntinhas também Uma apanhando a outra Então, posso dizer que a gente Tem uma dupla nova Que foi Quando ela é voltada Para dar um falso Porque a Juliette, querendo ou não Foi a única pessoa Que defendeu ela Independente de tudo Inclusive, estar se afastando Da Sarah e do Gil Um dos motivos é esse O que vocês acham disso tudo? Comente aqui nos comentários Eu vou ficar por aqui, gente Muito obrigado pela vossa audiência Vamos ficar ligados aqui no canal Que a gente volta a qualquer momento Beijo Tchau Tchau